Luciano! Fala tio Chico! Fala Fih! Luciano aqui de Santa Catarina! Boa Luciano! Viu tio Chico, através dos seus vídeos aí você fez uma correlação entre as montadoras de carro e as de motocicletas, né? Achei interessante você falando da Suzuki, né? Da morta-viva que lembra bastante o acabamento da Volkswagen, né? Da durabilidade da durabilidade e queria ir mais além nessa colocação que você fez Dá pra fazer mais correlações? tio Chico Eu tô achando que a entrada da Royal Enfield no Brasil é bem parecida com a entrada da Peugeot no Brasil, né? Um pouco desencontrada, né? Desorganizada, né? O que você acha disso? E a picolé de chuchu, a Yamaha Olha com qual montadora de carros que ela mais parece E eu não sou fanboy de nenhuma marca, sabe tio Chico? Mas as motos me perdi com o número de motos da Yamaha que eu já me já me apaixonei, sabe? acho o design da Yamaha das motos da Yamaha muito bonito alguns, né? Mas a Yamaha do Brasil nunca se preocupou, né? Com o mercado com o mercado aqui brasileiro, né? Parece que gestão é muito amadora, né? Mas o que que você acha disso aí, tio Chico? Dessas montadoras de carros relacionados com a de motos abraço aí seu lascado Um beijo, Luciano pergunta interessante Cara é o que eu falei em relação a Suzuki e aí você correlacionou com a Volkswagen e de forma alguma eu depreciei, tá? O que eu disse é que a Suzuki as quatro montadoras japonesas são montadoras povão é moto povão Kawasaki Honda Yamaha Suzuki essas quatro japonesas elas são motos populares você pode pegar a moto mais cara da Suzuki ela ainda é popular ela não tem ela não é uma moto premium ela não tem o o valor agregado de uma Triumph de uma BMW de uma Ducati de um MV Agusta enfim dessas motos mais caras dessas motos premium mesmo elas são motos acessíveis são motos de alta tecnologia quando a gente vai de maior cilindrada são motos altamente tecnológicas não é à toa que Suzuki se dá muito bem na moto velocidade Honda Yamaha estão lá mas são motos acessíveis isso é que é o legal do japonês o japonês ele é genial em relação a isso o japonês é que transformou o carro deixou o carro popular nos Estados Unidos tudo bem carro sempre foi popular mas só que ele transformou um carro que era lá nos Estados Unidos beberrão consumir era pouco eficiente aqueles carros gigantescos principalmente nos anos 70 que houve aquela crise do petróleo os caras vieram com carros simples claro que com todas as exigências que os americanos tem mas nos anos 70 eles revolucionaram com carros altamente eficientes quando se fala energeticamente consumo de combustível carros que no início não eram tão bonitos assim mas eles souberam trabalhar e hoje você vê clássicos né Toyota Supra você vê carros que o Subaru tô falando de carro né então a indústria japonesa ela é muito ela é muito focada em carros eficientes populares acessíveis eles não pensam naquela coisa premium e inacessível como os alemães eles tem primor em trabalhar com o Porsche que na minha opinião é o melhor a melhor fabricante de carro do planeta é que entrega o melhor veículo quando se fala em equilíbrio de performance é consumo é tudo né construção um Porsche hoje é um carro quase que perfeito quem tem Porsche sabe disso quem gosta de carro eu sou um cara estranho porque eu não gosto muito de carro mas eu adoro assistir canais de carro e na minha opinião hoje Porsche é o melhor carro que entrega absolutamente tudo por um preço de um carro uma fração de um carro absurdamente caro e o gringo ele entende isso o cara lá de fora que pra gente tudo é absurdamente caro mas puxando pro lado das motos os japoneses eles pensam assim mesmo vamos entregar uma moto popular uma moto que tem alta tecnologia mas que é ok todo mundo pode comprar então são motos populares aí teve teve gente que primeiro tentando me corrigir na pronúncia Kawasaki gente Kawasaki é a pronúncia correta os imbecis que ficam me criticando fala do jeito que você quiser com V com U com o que você quiser Kawasaki Kawasaki problema de vocês tá eu falo Kawasaki e é a forma que eu acho que é correta agora não venha também me corrigir porque aí eu vou dar a chulapada tá porque o certo é Kawasaki tá mas quem quiser falar com V com U com Azorra tá tá e aí teve gente dizendo que Kawasaki é uma marca premium tá bom você acha que Kawasaki é marca premium vai conversar com o gringo pra ver se é marca premium mesmo não é aí o cara que é limitado acha que aqui no Brasil tudo aqui no Brasil é caro Honda Civic é premium aqui no Brasil lá fora é carro de povão é carro de pé duro um Honda Civic nem tem mais teve um inscrito japonês meu que falou que nem tem mais e realmente Honda Civic saiu de linha lá no Japão enfim quando a gente faz essas correlações em relação às montadoras eu vejo a Royal pode ser tipo a Peugeot que cometeu sérios erros estratégicos trazendo carros problemáticos que ficaram estigmatizados e a Peugeot não é que a Peugeot produz carros ruins mas ela trouxe veículos ruins pra cá e não deu soluções e aí se queimou aqui no mercado a Royal tem feito isso a Royal tem trazido motos pra cá que eles não conseguem dar solução e fica com estigma ruim mas hoje é muito difícil eu poder fazer uma correlação do picolé de chuchu com alguma marca o que eu posso dizer é que a Yamaha picolé de chuchu é uma marca muito acomodada não é que eles os japoneses da Yamaha Brasil os gestores ou gestor eles são incompetentes não é isso não eles são acomodados e são extremamente conservadores eles não querem sair do pudim por isso que é picolé de chuchu por isso que eu chamo a Yamaha de picolé de chuchu quem criou esse apelido pra Yamaha fui eu aliás todos os apelidos que hoje todo o Brasil tá chamando de picolé de chuchu asa de frango fui eu que criei por quê? porque é o meu deboche tem gente que fica nervosinha gente que nem acionista é do picolé de chuchu fica esse cara não presta fica criando apelido fica depreciando a marca vai se lascar se você for se você for até um acionista eu vou mandar você se lascar vai se lascar ficar cortando os pulsos preocupadinho por causa de marca marca não paga nada pra você Zé então é eu não tenho nenhuma correlação é difícil fazer uma correlação hoje com as marcas o que eu posso dizer é que o picolé de chuchu é uma marca aqui no Brasil que eles não tem interesse nenhum de mudar e tentar pegar a posição da Honda eles não tem interesse parece até que tem um acordo é uma coisa tão lembra do bolo com água e café ralo é mais ou menos isso é a casadinha Honda e a marra e a Honda ela aqui no Brasil ela impõe a venda de motos populares porque é o maior mercado da Honda né sem isso a Honda quebra vocês querem ver a Honda quebrar aqui no Brasil eu vou dar um exemplo a Honda quebrar não mas tomar uma paulada uma paulada boa se o consórcio acabar acabou o consórcio nacional Honda a Honda vai tomar uma paulada uma paulada porque muito do que a Honda principalmente agora nesse período de crise muito do que a Honda vende é consórcio porque eles não tem capacidade agora de entregar a moto de entregar a moto à vista né ou financiado à vista porque na hora pronto a entrega eles não tem então o consórcio dá um fôlego entra dinheiro porque os otários lá do consórcio estão dando dinheiro estão sendo credores pagando pra sustentar pra fazer a roda da Honda girar os otários porque eu também eu sou um otário em processo de regeneração porque eu até pouco tempo atrás eu estava pagando consórcio pra Yamaha tá até ano passado então eu sou um otário me regenerando aí né tentando deixar de ser otário e mostrando pra vocês pra vocês não serem otários como eu fui e a Honda ela hoje ela tem grande parte do dinheiro que está sendo aportado lá está sendo creditado das pessoas que vivem no consórcio que estão ali naquele ecossistema do consórcio se você quebra o consórcio a Honda vai tomar uma paulada meu filho uma paulada dolorida exatamente porque eles não tem moto pra entregar está tudo parado e o consórcio hoje é que gira e só tem consórcio no Brasil só aqui tem consórcio há uma modalidade que só existe aqui no Brasil então hoje grande parte desse mercado de moto da Honda é é é éter é gasoso é volátil porque é consórcio não tem moto sendo entregue de fato as pessoas estão dando dinheiro ali num consórcio reta é gasoso é volátil a partir do momento que acabar o consórcio as pessoas pararem de botar dinheiro no consórcio a Honda vai mudar a estratégia hoje a Honda ganha 90% do mercado da Honda é formado de motos populares e que são motos porcas motos que tem pouca entrega pouco para o preço que são cobradas as motos de alta performance eles trazem motos pouco interessantes comparado ao que eles entregam lá fora claro que tem toda a contextualização do nosso mercado falido na nossa economia falida o brasileiro ganha pouco nós não temos poder de consumo mas mesmo assim a Honda cobra valor absurdo mas também temos que mostrar que o governo cobra um imposto absurdo em cima de motocicletas e poderia até diminuir esse imposto exatamente porque em momento de pandemia toda essa situação que a gente está vivendo poderia diminuir esses impostos aliás podia diminuir todos vários impostos mas isso não vai acontecer nós somos um país que está realmente com a situação econômica à deriva e a gente infelizmente está sob essa ditadura da Honda e a Yamaha também está abaixo dessa ditadura está sob essa ditadura então cara difícil a gente fazer uma comparação com montadoras aqui no Brasil porque a gente tem uma briga boa entre montadoras de carro temos uma briga boa mesmo que sejam quatro montadoras mas nós temos uma briga boa mesmo a GM sendo a grande campeã de vendas mas ainda existe uma briga boa Fiat GM tem briga boa Volkswagen tem uma briga boa mas aqui no Brasil é mais de 80% do mercado com uma só que é a Honda então muito difícil a gente fazer uma correlação com as montadoras quando a gente tem uma marca só determinando a política de mercado de motos detendo 80% da fatia tendo essa fatia gigantesca de venda de motos fica muito difícil e sota é um tu que